Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você se preocupará menos com as coisas e isso ajudará a ter uma perspectiva melhor sobre uma questão importante que está em espera. Aproveite a relativa tranquilidade para pensar em algumas deficiências que se devem à sua alimentação. Seu estado de espírito mais generoso permitirá que você veja as coisas de um ângulo mais otimista. Não tente se esforçar demais ou exagerar. Mantenha o senso de equilíbrio, sem esquecer de reservar um tempo para você. Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, você precisará relaxar. Você poderia aproveitar isso para dar um passo atrás. O dia de hoje lhe trará uma sensação favorável de calma interior para recarregar suas baterias emocionais. Humor Você se sentirá à vontade para se expressar com clareza. É um bom momento para resolver um mal entendido em seu ambiente. As pessoas ao seu redor terão muito a ver com o seu bom humor. Não fique sozinho, você vai se sentir melhor. Você será acolhedor, cheio de charme e à procura de prazer. Ser extrovertido lhe fará bem. Amor Prepare-se para fazer descobertas e vibrar com intensidade. Há um momento de paixão em perspectiva que você terá que viver sem consideração se não quiser ter que se arrepender. Viva o presente. Você terá a oportunidade de esclarecer o que aconteceu no passado. Seja qual for o estado de seu relacionamento, você aprenderá uma coisa importante para o futuro de sua vida amorosa. Amor e ilusão andam de mãos dadas hoje. Sua disposição natural prevalece e você está ciente de suas fraquezas, sem afundar em uma tristeza sem sentido. Você tem os meios para melhorar as coisas. Dinheiro. Você terá a visão necessária para agir melhor no interesse de todos. Você é muito razoável. Inconveniências e limitações materiais serão mais fáceis de suportar. Mudar é uma boa ideia. Você vai superar tudo o que está aprendendo você hoje, mas seja paciente, faça o que fizer. Trabalho. Suas observações não serão em vão. Você será dinâmico e eficaz na busca de seus objetivos. Você precisa se concentrar nos detalhes importantes hoje. Mesmo sem saber, você estará trabalhando em sua reputação. Você superará seus próprios medos enfrentando os outros. Competição é uma coisa boa. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.